Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês a caixa que eu vou fazer para guardar as capinhas do meu celular. Sim, é só as capinhas que eu vou comprando, vai ficando sem lugar para guardar. E eu tinha uma caixa dessas de papelão reforçado, mas acabou rasgando. Então eu decidi, como eu gosto de artesanato, eu decidi comprar essa caixa. Eu achei o preço muito, mas muito mais barato do que a caixa de papelão reforçado. Para vocês terem uma ideia, aquelas caixas de papelão reforçado já decorada, estava a grande, estava a partir de R$ 34,00, sendo que é de papelão. Esta caixa tem 41 de comprimento por 31 de largura. Foi apenas R$ 19,80. Somem aí, R$ 19,80 dessa caixa, mais meio metro de tricoline que você vai usar para forrar. Esse tricoline eu comprei para essa caixa e para outro artesanato que eu vou fazer e vou falar no outro vídeo. Então você vai precisar de meio metro de tricoline mais a caixa, já deu R$ 30,00. E uma tinta acrilex abaixo da base de água para você pintar dentro. Se sobrar tecido, eu vou pôr aqui no fundo e vou pintar aqui de branco e a tampa também. Para vocês terem uma ideia do tamanho da caixa, como é muito grande, eu peguei o meu notebook de 15 polegadas e vou pôr ele na beirinha para vocês terem uma noção como a caixa é grande. Esse notebook tem 15. Olha o tamanho. Ainda sobrou. Olha que legal. Ainda sobrou. Então dá para ver que a caixa é bem grande. Então vamos lá, gente. Ó meninas, eu estou fazendo o fundo da caixa com a tinta. Você pode usar um pincel mais grosso. Eu acho que eu só vou dar uma de mão porque é fundo de caixa. Então, eu vou dar uma de mão. Eu acho que vai precisar de duas. Então, meninas, como vocês podem ver, eu já dei uma de mão aqui. Vou precisar dar uma segunda, só que eu vou fazer o seguinte. Eu já recortei o tecido e eu vou colar com cola branca e vou passar com rolinho. Da mesma forma que eu fiz com a tinta, eu lavei porque ela é a base de água e sequei com o tecido. Vou passar aqui na cola, em toda a tampa e vou colocar o tecido. Aí eu volto para mostrar para vocês porque eu estou gravando e estou fazendo, tá? Eu já forrei a tampa, mas aí depois eu mostro. Eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer com a caixa toda, tá? Ó, é o seguinte. O legal é você fazer todas as medidas sem a cola, claro, porque depois dá um trabalho para desfazer. Aí o que eu fiz? Eu medi aqui, ó, como vocês podem ver. Vai dar aqui. Aqui não vai dar tudo, mas aí a culpa não é minha, assim. É o pano que deu pouquinho. Mas aí eu tenho os remendo aqui, ó, que depois pode fazer e vai ficar certinho. Tá? A minha mão não é tão reta assim, mas também não é uma coisa que, nossa, que absurdo. Aí eu vou fazer assim, ó, vou tirar aqui. Tá vendo? Vai sobrar esse tantão que se eu quiser fazer outro artesanato até dá. Ó, tá vendo, ó? Isso daqui você cola primeiro, porque aí, ó, olha que legal. No fim, eu nem vou precisar emendar. Eu vou fazer a mesma coisa deste lado. Eu vou dobrar, vou dobrar aqui, mais ou menos, na altura, é, na altura não. Na direção da caixa, você vai e recorta, porque ele vai ter que ser, o legal é colar ele primeiro. Então, venho aqui, jogo, faço fundo e forro. Ainda ficou muito, tá vendo? Mas aqui vai faltar, então eu vou tirar daqui de novo, até acertar. Pronto. Aqui eu vou dar um pique. Vocês podem dar esse pique também, vai maior. Gente, esse tecido é ótimo, porque qualquer erro é disfarçável com remendo, ó. Aqui também eu vou precisar dar um pique. Vou dar mais ou menos aqui, ó. A tesoura tá mais cega aqui, ó. Bom, aqui eu vou ter que fazer o seguinte. Aqui eu vou ter que tirar só aqui. E volto. Certinho. Então, se vocês tiverem, peraí que eu vou achar. Uma espátula dessa, ela é pra chocolate, mas serve para artesanato também. Vai ser ótimo. Ó. Faz o seguinte. Vem aqui, onde eu passei a cola. Tá vendo? Com a espátula, você vai tirar todo e qualquer vinco. Vou passar aqui dentro e aqui em cima. E aí você vem, encolhe assim o tecido, pra não colar antes. Aqui, delicadamente, você joga o tecido. Ó, tem vinco aqui, certo? O que você vai fazer? Pega a espátula e empurra. O acabamento fica outra coisa. Não tem vinco. Vou virar assim pra vocês verem melhor. Bom, agora vamos lá. Tá vendo? Gente, eu tive que pausar e pedir ajuda pro meu marido. Porque deu trabalho, como vocês podem ver, minha mão tá toda cheia de cola. Pra deixar o fundo lisinho. Vocês tão vendo, deve estar vendo um pouco branco. É cola. A dica que eu vou dar é a seguinte. É... Põe água na cola. Eu fiz isso quando eu coloquei o papel de parede no meu quarto. Papel não, tecido de parede. Foi eu e meu marido que colocamos. Coloca a água, todo e qualquer tecido que você for fazer artesanato, coloca um pouco de água na cola. Não vai colar nem mais nem menos. Quando a água vai, seca, sai e fica só a cola. Que aí você consegue fazer o... Consegue fazer o tecido andar pros lados. Aí dá pra você colar, descolar, colar, descolar. Bom, o fundo é esse. O mesmo. Ó. Sem vinco nenhum. Aqui tem. Tira. Vai passando a mão. O detector é a mão. No caso desse tecido assim que camufla muito. Passa a mão pra sentir. Pra ficar perfeito mesmo, vocês vão precisar disso. Quem não tem uma espátula de chocolate, pode usar um cartão de crédito velho, claro. Ou até mesmo um cartão que não tenha magneto nele. Porque aí, depois você lava com água e dá tudo certo. Viu como que foi fácil o fundo? O externo é sempre mais fácil. Interno é complicado. Agora eu vou colar aqui, ó. Tem o resto de cola aqui ainda. Aqui na quina eu vou reforçar. Se lambuza, se joga. Porque o negócio faz... Faz sujeira mesmo. Não tem como. Mas aí... Legal é o resultado. Vem, estica também o máximo que você puder. Eu vou pros lados porque pra cima, às vezes dá também, mas eu não gosto. Eu preciso de lado. Embora aqui, tem que ser pra cima. Olá, meninas. Eis o resultado da caixa, que foi encapada, decorada com tecido, tricoline, 100% algodão. Ela está bem lisa, bem gostosa de pegar. Eu passei verniz em color ontem à noite e deixei secar do lado de fora. Então, agora está perfeito. Por dentro também, aquele brilho que vocês estão vendo no canto é brilho, não é tinta. Ó, passou. Então, ficou muito linda. Ficou muito melhor do que eu esperava. Aqui, agora eu vou guardar minhas caixas. Ou minhas capas, né? Celular. Tá vendo aquele tecido na parede? Então, aquele tecido tá até sujinho um pouquinho. Porque ele fica perto da cama. Então, acaba que as crianças colocam o pé ali, né? Então, mas é lavável, dá pra lavar, porque eu hipermeabilizei ele. Foi eu que coloquei esse tecido aqui na parede. Então, apliquei o mesmo método aqui. Cola com água, deixa secar bem. Por último, você enveliza. E aí, eu posso ter uma caixa para guardar documentos, notas fiscais. Ou, como eu vou fazer agora, guardar as capinhas do celular. Espero que vocês tenham gostado. Dê um joinha se gostou. Ajuda bastante a divulgar o meu blog. E um beijão pra todas. Olá, meninas. Eis o resultado da caixa. Que foi encapada, decorada, com tecido, tricoline. 100% algodão. Ela está bem lisa, bem gostosa de pegar. Eu passei verniz em color ontem à noite e deixei secar do lado de fora. Então, agora está perfeito. Por dentro também, aquele brilho que vocês estão vendo no canto é brilho, não é tinta. Ó, passou. Então, ficou muito linda. Ficou muito melhor do que eu esperava. Aqui, agora eu vou guardar minhas caixas. Ou, minhas capas, né? Celular. Tá vendo aquele tecido na parede? Então, aquele tecido está até sujinho um pouquinho. Porque fica perto da cama. Então, acaba que as crianças colocam o pé ali, né? Então, mas é lavável. Dá pra lavar porque eu hipermeabilizei ele. Foi eu que coloquei esse tecido aqui na parede. Então, apliquei o mesmo método aqui. Cola com água. Deixa secar bem. Por último, você envermiza. E aí, eu posso ter uma caixa para guardar documentos, notas fiscais. Ou, como eu vou fazer agora, guardar as capinhas do celular. Espero que vocês tenham gostado. Dê um joinha se gostou. Ajuda bastante a divulgar o meu blog. E um beijão pra todas. Esse é um extra do vídeo, meninas. Como vocês podem ver, eu achei que a capa ficou muito simples. Aqui eu coloquei tudo de celular. Então, eu tive a ideia de comprar esses stickers de diamante. Oh, meu Deus. Esse diamante mesmo de perolado, tá vendo? Foi 2,99. Eu vou colocar toda a beira assim. Vou colocar com a ajuda da cola branca. Não vou confiar só na cola que veio. E em seguida, eu vou passar base em color por cima. Aí, eu mostro o resultado final pra vocês. Esse é um extra, tá bom? Fica opcional se vocês quiserem pôr ou não. E aí, eu vou passar base em tela. E aí, eu vou passar base em tela. E aí, eu vou passar base em tela.